Aí, é o baile dos vigaristas, aí precisa copiar não, só pedir um projeto Vivia na tua casa, sabia da tua vida né, confia, confia Tua melhor amiga agora virou talarica né, confia, confia Tua melhor amiga agora virou talarica, elas sempre debocham da cara dos outros Senta e debocham da cara dos outros, bate na buceta e fala, eu meto gostoso Bate na buceta e fala, eu meto gostoso Aí, elas sempre debocham da cara dos outros, sempre debocham da cara dos outros Bate na buceta e fala, eu meto gostoso Ela fala que é tua amiga Mas ela tá mentindo Quando tu sai Ela santa pro tema rindo Só tá com aquele tabozinho Sai tá que tem o marido 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 Ai Não precisa copiar, não Só pedir o projeto DJ Fábio, empurra Faça a enfeitar, filha da pô Mas aí, vambora Vamo trabalhar Jacaré parado Vira a bolsa de madame Vai aí, DJ Fábio original Vivia na tua casa Sabia da tua vida, né? Confia Confia Tua melhor amiga agora virou talaria E ela senta e debocha da cara dos outros Sentam e debocha da cara dos outros Bate na buceta e fala Eu meto gostoso E ela senta e debocha da cara dos outros Sempre debocha da cara dos outros Bate na buceta e fala, eu meto gostoso Ela fala que é tua amiga, mas ela tá mentindo Quando tu sai, ela santa pro tema rindo Quando tu sai, ela santa pro tema rindo Santa pro tema rindo Santa pro tema rindo Santa pro tema rindo Ela santa pro tema rindo 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 Ai, não precisa copiar não Só pedir o projeto DJ Fabio, porra Faça respeitado, filha da puta Mas aí, vambora Vamo trabalhar Jacaré parado Vira bolsa de madame Ah Aê DJ Fabio original